Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Inácio Redman e hoje eu venho aqui mostrar para vocês como criar legendas automáticas aí nos seus vídeos de uma maneira fácil e prática. Então fique ligado e não se vá. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, curta, compartilha e ajude este canal. Então vamos para o tutorial. Então, primeiramente você vai precisar aí ter uma conta no Facebook para que você possa fazer aí este procedimento, ok? Após você já ter a sua conta aí, basta que você entre aí no link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, ok? Após entrar aí no link, você vai vir aqui em Criar Novo, Carregar Vídeo e você vai carregar o vídeo no qual você quer extrair as legendas. Lembrando, as legendas, elas vêm assim, ó. já no formato específico, ou vídeos do YouTube também, se você precisar. Selecionando o vídeo, você seleciona aí alguma página que você tenha no Facebook. Caso você ainda não tenha uma página no Facebook, basta aí que você crie uma sua própria, uma fanpage. E aqui ele já vai começar a carregar, ó, como a gente pode observar. E nós vamos vir em Otimizar. E aqui em Legendas, nós vamos clicar em Configurações. Automaticamente, ele vai começar a gerar aí as legendas. E você vai clicar aqui em Deixar as legendas Indisponíveis para visualizadores até que sejam analisadas. Você pode analisar também, se você quiser. Como você pode observar, já tem as legendas aqui. Você pode clicar aqui no Player, ó. Olá, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Inácio Redman. E hoje eu venho aqui mostrar para vocês como que você vai fazer aí para retirar a senha do... E você já pode ajustar aqui as legendas, ó. Tando tudo certo, você clica em Aprovar. Clica aqui. E coloca em Baixar. Automaticamente, a legenda já vai baixar. E, como você pode observar, ó. Já tem a legenda toda escrita corretamente. Com o tempo já acertado corretamente também. Então é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa seu like, curta, compartilha. E ajude esse canal. E aí